Me contaram que você fez mais de 10 testes pra ser protagonista de uma temporada, é verdade? 16. 16? 16 testes. E você não entrou? Entrei. Na temporada de 2016. Que foi a que eu entrei pro Dia Nascer Feliz. Ah, pro Dia Nascer Feliz. É. Mas meu primeiro teste pra me avaliação foi em 2006. E não é que eu fiz 2006 e 2016. Eu fiz, não vou lembrar se todos os anos, mas praticamente todos os anos. Como que era esse teste, gente? Cara, era... Cara, era um estúdio tipo esse, né? Só que sem decoração nenhuma, tipo, é... Só com essas coisas de áudio mesmo, pro som não sair, né? De acústica. Aí um tripé como esse, com uma... Onde você tá aí, com um papel desenhando sorrisinho. A maioria dos testes deram assim. Aí, se fosse o caso de estar sentado conversando, ou em pé conversando, só que normalmente do lado da câmera, pra você quase olhar pra lente, mas olhar nessa direção assim, e você fazia o texto aqui com fundo preto, ou sentado, ou em pé, conversando com uma... Um tripé com uma folha, com um rostinho desenhado. Gente, que loucura! Esse era o primeiro teste, né? Aí depois você ia pra seleção, não sei o quê, aí mudava. Aí tinha várias dinâmicas, enfim. Você fez durante 16? Não, aí eu fiz 10 anos, eu fiquei nesse processo. Todo ano eu tentava, mas um ano eu ia mais. Aí já fui pro Caldeirão do Hulk, fazer teste de malhação, já fiz... Enfim, já fiz muita coisa. E aí, em 2016, aí depois eu descobri, eu posso contar por que eu fiz esses testes, mas foi isso. Aí eu fui lá fazer o primeiro teste, fiz o primeiro teste assim, e aí no segundo teste já pediram pra fazer... Já começaram a botar duplas. Aí eu fiz teste com um menino, que podia ser meu irmão, aí fiz um teste com uma menina, que podia ser meu par, aí fiz um teste... Aí eu fiz um teste com as pessoas. E aí chegou um momento, sei lá, lá... Eu fiz um, sei lá, no primeiro dia eu devia ter feito uns seis, oito testes, e... Não, minto. Aí fiz uns três testes, fiz uns dois testes diferentes, era o texto que eu tinha, aí alguém me perguntou assim, você pode ficar pra fazer com o resto da galera aqui, que a gente tá... Vai fazer outras pessoas, e aí pra gente ficar com a mesma pessoa dando a réplica, aí você dá igualzinho aqui, que nem você deu o que a gente gostou, e aí a pessoa fica falando. Aí eu falei, beleza. Aí tipo, fiquei lá, fiz mais uns três testes. Aí no outro dia já me marcaram o dia inteiro pra eu ficar fazendo com todo mundo. Aí depois eu descobri que eu já tava dentro, e eles estavam vendo como é que encaixava. Vendo como é que você ia te encaixar. E depois já tinha, e aí no, sei lá, os últimos, desses dezesseis, os últimos quatro, assim, já foi com o elenco, só que vendo quem ia ficar em cada posição. Então eu ficava rodando também. E ainda tem Malhação? É que eu não assisto muito não. Não, não tem mais, cara. Era tão legal aquele Malhação. Eu acho uma pena. Todos homens lindos vinham de lá, né? Assim, né? As mulheres também, né? Tem essa mística de ser porta de entrada, né? Exato. Da Rede Globo. E foi durante muito tempo, além de porta de entrada, acho que mais do que isso, uma grande escola. É, pra você aprender tudo, né? É, porque televisão é muito diferente, né, cara? Você gosta muito de televisão? Eu adoro, eu adoro televisão. Mas é uma arte, é uma indústria, tem uma velocidade, um nível de atenção que você tem que estar conectado. Acho que cinema também, mas televisão é uma coisa mais rápida, sabe? Sim. E você pega muito esse ritmo na televisão. A televisão te ensina muita coisa, sabe? É muito legal. E a possibilidade de você explorar um personagem durante um período de tempo tão grande, porque normalmente, assim, a gente fica lá uns meses antes se preparando. Aí você conhece o personagem e começa a gravar. Você se prepara para o personagem. E você vai até o final da novela. Assim, Globo, Record e SBT são muito diferentes. Mas Globo, que você vai recebendo texto e vai vivendo as viradas do personagem e tal. Cara, é muito legal. Que incrível. É muito diferente, assim, porque você pode... Essa história vai mudando. Vai mudando. Vai mudando.